E ele falou, e tipo, e fora do rap também, eu não tenho uma convivência com essa pessoa, mas eu tenho muita vontade de fazer uma música com o Rodolfo, Rodolfo Abernantes, ex-Raimunds. Eu tenho, mano, eu curto demais, mano. Mano, eu sou muito fã dele, velho. A sintonia, mano, tá ligado? Conexão, você pensou de nós, entendeu? Eu fiquei chateado pra caralho que ele saiu do Raimunds, mas entendo da nova fase dele. Conversão, né, mano? Ele se sentiu melhor da forma que ele se encontrou, entendeu? Com o Digão, eu achei da hora, muito louco. Eu tenho, mano, vontade. Eu sempre falei isso pra um pessoal, eu tenho vontade. É que perguntou, totalmente diferente, não tenho convivência, não conheço. Conheço através da arte dele, da música dele. Sempre fui fã de Raimunds, tá ligado? Sempre gostei demais. E tenho muita vontade, mano, de fazer uma música com ele. Tem que tentar chegar no contato e trocar. Não, se você fazer uma gospel, ele vai. E o rap é... O rap é mais gospel que tudo, entendeu? O rap é mais fácil pro gospel. Ah, sim. Tipo, tá fácil. É mais...